Analisando fotos do Mano Brown sorrindo Que é quando você é criança e sua mãe fala que vai tirar uma foto sua pra mandar pra sua avó Quem nunca passou por isso apresentando trabalho de grupo na escola, né? Você todo nervoso lendo e a pessoa do lado rindo Sorriso de casal apaixonado Esse sorriso parece muito o sorriso que você faz quando tá em ligação com a pessoa que você gosta Aqui é quando alguém conta uma piada que você não pode rir porque você tem medo de ir pro inferno Ou ser cancelado no Twitter, que é quase a mesma coisa Esse sorriso eu conheço, certeza que ele tá olhando pra bunda de alguém Aqui é o sorriso que você dá quando sua mãe te chama pra te mostrar pras visitas Um sorriso tímido, meio nerdzinho e tal Você sabe que você contou uma piada realmente muito engraçada Quando você tá na mesa com o Mano Brown e ele ri desse jeito Um sorriso genuíno e espontâneo assim, você pensa que a pessoa nunca sofreu na vida Aqui é o sorriso de quando você tá de boa com os amigos tirando honra Que provavelmente o time dele ganhou Cara, quando você tiver afim de uma mina, só olha pra ela com esse sorrisinho Não precisa mais falar nada, é sua Sorriso de quando você tá com os amigos cheios de larica e alguém aparece com lanche A gente pede pra ele autografar o livro e ele tá com esse sorrisinho de Vou desenhar uma pica